Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Giovanni Gamers Rosângela Naves trazendo mais um vídeo para vocês E hoje galera eu vou estar trazendo aqui outro vídeo de Clash Royale Como vocês sabem galera, eu estava na Arena 5 ou desci para a Arena 4 Porque eu estava perdendo muito Então galera, eu estou aqui na Arena 4 de novo Eita, como é galera? Eu vi um negócio ali Nossa galera, eu vi um negócio Eu tinha visto um negócio ali galera, nossa, Domingo Épico Então vamos lá galera, vamos para uma partida Preciso ganhar... Nossa, o cara é nível 6, só nível... Não, o cara é nível 7, só nível 6 O cara gastou ele cheiro à toa Chegou o Cavaleiro e a P.E.K.K.A. Sumemo Ih galera, ele tem canhão Que chato Vou jogar aqui o Mago e a Bruxa Vai Bruxa, vai Bruxa Vai Bruxa Nossa galera, o cara também tem Mago, só que o Mago dele é nível 3 Vou jogar aqui o Corredor Aí Aí Então vamos lá, vamos lá Vamos lá. Nossa galera, o cara jogou aqui a P.E.K.K.A. Jogou aqui o mago. Nossa, galera, ele também tem mago nível 3, como eu já disse. Nossa, galera, ele também tem mago nível 3, como eu já disse. Nossa, galera, ele também tem mago nível 3, como eu já disse. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu não posso jogar muito, galera, porque deu empate essa partida, mas eu não posso jogar muito. Porque tá trovejando e eu tenho que desligar o... Aqui o... Aqui o meu... O meu... O celular, então... Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Por favor, espero que vocês tenham gostado. Não deu pra mim. Pra mim, é... É... Fazer duas partidas ou três, porque a internet tá caindo. Mas espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá um tapa no joinha e fui.